mais sobre esses impactos também, né, diante de tudo que está acontecendo. Deixa eu trazer aqui Eduardo Negrão, que está aqui com a gente, comentarista, que está aqui chegando também mais uma vez na nossa programação. Sei que a Isa tem perguntas para o Negrão, fica à vontade, Isa. Exatamente, esse daí é sentido ainda de assuntos internacionais, né, tem a invasão da Rússia na Ucrânia e tem também aí uma especulação sobre uma possível invasão da China em Taiwan e seus desdobramentos e impactos, né, que acaba causando a ineconomia, inclusive é um assunto que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com o nosso próximo convidado. Queria que você falasse então sobre essa política internacional da China com Taiwan, Estados Unidos se envolvendo, o que você relaciona aí, o que você consegue ver de parecido com o que aconteceu entre Rússia e Ucrânia? Bom, primeiro, os dois conflitos, ainda não é conflito em Taiwan e China, mas as duas situações foram acirradas pela política externa irresponsável do governo Biden, né, do lado ucraniano, incentivando a Ucrânia a se aproximar da OTAN, a se filiar à OTAN, né, e do lado taiwanês, essa visita desconexa, sem sentido, da presidente da Câmara americana, né, a Nancy Pelosi, à Taiwan, que foi uma manobra divergente de problemas internos, tinha nada a ver com Taiwan, e ela coloca uma nação em risco, talvez todo o extremo oriente em risco, para escapar de manchetes desabonadoras. Então, isso mostra a irresponsabilidade, né, e a forma errática como a política externa americana tem se posicionado, também na América do Sul, América Latina, cometendo erros grosseiros, né, a situação com o México piorando, a situação com a maioria dos países sul-americanos piorando, mas, voltando a Taiwan, o que está acontecendo nesse momento? A China tinha anunciado exercícios militares, exatamente para pressionar a visita, o momento da visita da presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, e agora, aí nós estamos vendo a imagem, ele está soltando mísseis nas proximidades de Taiwan, um desses mísseis, não sei se voluntário ou involuntariamente, caiu próximo ao litoral japonês, né, e, então, desestabiliza toda a região, e a marinha chinesa, que é bastante forte, já foi muito mais fraca, está fazendo operações em todo o círculo da ilha de Taiwan. Taiwan é uma ilha um pouco menor que o estado de Sergipe, mais ou menos. E, lógico, a marinha taiwanesa está acompanhando esses exercícios de forma preventiva. Qual que é o problema? Em algum momento, um almirante mais exaltado, um nacionalista, ou por erro, pode ocorrer um ataque, né, alguém se sentir ameaçado, tanto da frota chinesa, como da frota taiwanesa. Se acontecer isso, é a desculpa que a China quer para invadir Taiwan. Taiwan tem as suas defesas, pode causar muito dano a uma eventual invasão chinesa, mas não pode impedir. O Ocidente também pode fazer muito pouco, exatamente pela questão, né, geopolítica, geográfica, propriamente, como é que vai chegar a fazer, conseguir que armamentos cheguem a Taiwan, se não por navios. E, obviamente, estarão bloqueados pela marinha chinesa, que é muito maior que de qualquer outro país ali no extremo oriente. Ao contrário da Ucrânia, onde armamentos podem ser levados, por exemplo, pela Polônia, que é um país amigável ao OTAN, né, a Taiwan não tem essa opção, né, de receber suprimentos militares ou não via terrestre. Então, é uma... mexeram numa caixa de abelha, né, e agora vai ficar difícil. Agora, num fato inusitado, a economia brasileira pode ser beneficiada com isso, porque a China já anunciou que vai diminuir importações americanas.